O corpo da menina de 3 anos, espancada e morta pela mãe e o padrasto em Trindade, foi enterrado hoje em Aparecida de Goiânia. No velório da pequena Júlia, muita tristeza e comoção. O pai biológico da garotinha estava muito abalado e se emocionou ao contar como ficou sabendo da morte da filha. O pai lá da delegacia do 16º de Trindade, a minha ex-sogra passou meu número para ele e ele me ligou, foi a hora que ele conseguiu falar comigo. Eu entrei em colapso total, eu perdi totalmente, eu perdi tudo naquele momento ali. A criança só recebeu atendimento médico na segunda-feira à noite, um dia depois das agressões. O pai do padrasto é quem teria percebido que a criança não estava bem. No início, o casal alegou que a menina tinha caído, mas ao serem questionados sobre as lesões, mudaram a versão dizendo que o irmão da menina, de 6 anos, teria batido nela. Durante a madrugada, a pequena Júlia não resistiu aos ferimentos e morreu. O médico da UPA chamou a polícia e o casal foi levado para a delegacia. Um laudo comprovou que a criança teve lesões na região abdominal, além de outras lesões pelo corpo. Gilson conta que a ex-mulher sumiu com os filhos e que ele sempre procurou pelas crianças. Fui na universidade menor, eu fui na delegacia de polícia, procurei eles, sem saber uma direção, não tinha como tomar uma providência. O pai da Júlia não conhecia o homem que morava com a ex e se preocupou ao saber que a filha estava sob os cuidados de um desconhecido. Não sabia nem que ela estava com ele. Eu fui saber depois de um certo tempo que eu fiquei sabendo que ela estava internada com Covid, que as crianças estavam com esse marido, posto marido e uma sogra que eu desconhecia. O sentimento de tristeza dá lugar ao desejo de justiça e, ao mesmo tempo, revolta pelo que a mãe foi capaz de fazer com a filha. Eu não estou escolhendo um lado, nem eles e nem eu, eu quero justiça. Ela não esboçou nenhum tipo de reação quando ela falou que a minha filha tinha falecido. Que quando ela falou que você vai com o juiz de pegar a transição de cadeia, aí é que ela derramou uma lágrima.